Vou te pintar no muro A par do sol E aí então choveria Só tem parede aqui Melhor assim Poderia Viver de brincar com tinta Vem com um dia lilás ou via Não deveria ter um ciclo para nós Para nós Música Quis fechar o espaço Passear no escuro Dar mais alguns passos Você vive tropeçando E eu ando solto Enquanto Um vício que eu não devia Não deveria ter Te espero por aqui Para nós Para nós Não deveria ter Um circo Não deveria ter Não deveria ter Não deveria ter A par do sol chuveiria E descarrega E descarrega a neclina No circo E descarrega E descarrega E descarrega Em theta E descarrega E descarrega A 않 tem